É uma satisfação enorme poder representar o povo do estado do Rio de Janeiro, cariocas e fluminenses e aqui reafirmo o compromisso de continuar servindo com muita seriedade, buscando as melhores práticas políticas sempre em prol das famílias, em prol da nossa gente, pode esperar o melhor deste deputado. Muito obrigado, muita satisfação.